A CIGARRA E AS FORMIGAS Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar as suas reservas de comida. Depois de uma chuva bastante intensa, os grãos tinham ficado muito molhados. De repente, apareceu uma cigarra que folgadamente começou a pedir Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de comida. As formiguinhas pararam de trabalhar, coisa que era totalmente contra os seus princípios, mas dando uma pequena pausa, perguntaram Mas por que? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar alimento para sustentar-se durante o inverno? Aí a cigarra respondeu Para falar a verdade, não tive tempo, passei o verão inteirinho cantando. Então, as formigas divertidamente responderam Bom, se você passou o verão todo cantando, que tal passar o inverno todo dançando? E assim, voltaram para o trabalho dando altas gargalhadas. É isso aí, meus amigos. Quem planta, colhe. Porém, quem não planta, aí não tem como, né? No livro de Salmos, capítulo 126, está escrito assim, nos versículos 5 e 6. Os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando,